Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo topzera aqui pro canal de CV10 Com uma estratégia aqui ó, da hora, super fácil de usar e muito forte E o melhor, sem utilizar máquina de cerco Então se você, velho, no seu clã e não tiver máquina de cerco Pode utilizar essa variação aqui ó, que você tem grande chance de dar PT E pra ajudar aí quem não tem máquina de cerco no clã, eu vim pra esse clã aqui ó Esse clã é top cara, é pra você treinar ó, é só CV10 Eu vou deixar aqui a tag aqui ó, você mesmo pode copiar aqui ó, mas eu vou deixar aqui nos comentários E eu sempre entro nesse clã aqui pra dar umas treinadas E eu vim aqui pra testar essa estratégia aqui ó, porque ela é fácil de usar Eu tenho certeza que tem muitos que tem dificuldade de usar esses outros ataques E essa estratégia aqui vai te ajudar demais, principalmente pra quem não tem máquina né Mas se tiver a máquina, pode fechar o olho e usar essa variação aqui ó, que você fecha qualquer CV10 E se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like ajuda demais E se você for novo no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é a ideia do ataque Não tem segredo, é bastante fácil de usar E eu tenho certeza que você vai imitar demais Olha só aqui essa variação aqui ó, muito fácil de usar Com o gigante, bruxo e lançador E sem utilizar máquina Se você reclama aí que não tem máquina, velho Dá pra você petezar aí ó, de boa Olha o tanto que é simples Olha só, o gigante tudo em linha pra tancar Solta tudo em linha assim ó As bruxinhas em linha e o lançador em linha Tudo em linha assim ó Gigante, bruxo e lançador Tudo em linha Utilizei um pulo aqui ó E outro pulo aqui ó Ó, as bruxinhas funilam aqui ó O bonde cai aqui pro miolo Aí vai curando né, cura Joga veneno no castelo Fury aqui na entrada E eu utilizei os corredores aqui ó Eu soltei o castelo aqui com o corredor Era pra pegar essa TI Mas não conseguiu Mas conseguiu pegar algumas defesas Já ajudou E o bonde caiu aqui pra dentro E passou o carro Não tem segredo Dá pra você utilizar aí ó Esse ataque sem utilizar máquina E conseguir dar uns PTzinhos aí ó Da hora Então bora ver aqui como foi a ideia A execução Só você fazer o mesmo esquema aí ó Que você tem grande chance de imitar Já deixa seu likezão aí Seu like é super importante Olha só o tanto que é da hora ó Ó Gigante todo em linha ó Ó Pra tancar as bruxinhas em linha Ó As bruxinhas em linha Os lançador em linha ó Ó os lançador em linha Olha só Tá vendo ó As bruxinhas vão afunilando aqui as beiradas ó Ó Ó Agora entrei aqui ó Correi a rainha Joguei um pulo aqui ó Pra ter o acesso pra cá ó Ó Curei a entrada Chegando aqui no miolo aqui na entrada Que eu vou utilizar uma fúria ó Ó Usei a fúria Tá vendo? Tá vendo que as bruxinhas afunilou aqui Ó o maior lançador ó As duas beiras da vila ó Ó O castelo saiu Utilizei Eu errei esse pulo aqui ó Era pra pegar esse compartimento Eu errei ó Mas mesmo eu errando o pulo Eu consegui petezar ó Ó Agora eu vou entrar com os rogs aqui ó Ó Entrei com o corredor aqui ó Era pra pegar essa TI Só que eles foram ripados antes de pegar ó Olha só Até olha aí Dá pra petezar velho ó Olha isso Ó A missão dos corredor era pegar a TI E não conseguiu ó Olha que fela da mãe Ó As bruxinhas rodando aqui ó Tancando A rainha veio no pulo aqui Pegou essas duas beiras que estavam ficando pra trás Ó Tinha um pouquinho de vida ó Só mais um hit pegou Ó As bruxinhas vai lançando as esqueletinhas ó E vai tancando ó Ó A rainha tem o alcance de PHTI aqui ó Ó E PTZ ó Tá vendo? Dá pra utilizar velho Se você usar certinho aí ó Dá pra dar PT no CV10 sem utilizar a máquina E esse ataque aqui é o ataque mais fácil pra CV10 do Clash of Clans Se você não conseguir utilizar esse ataque aqui com o gigante bruxo e lançador Tá ferrado Porque é muito fácil Pode utilizar aí ó Que você vai imitar Olha aqui ó O outro layoutinho que eu PTZ aqui ó Com essa mesma variação Esse ataque é fácil demais de utilizar ó Um gigante bruxo e lançador E observa Sem utilizar a máquina de cerco Dá pra você dar PT sem utilizar a máquina Não é desculpa Hehe Se o seu clã e a galera não tem máquina velho Pode usar essa variação aqui ó Que você tem grande chance de imitar É mais difícil né Lógico que é mais difícil sem a máquina Dificilmente você vai dar PT aí ó Pra sobrar um milhão de tropas Sempre vai ser PT puxado Porque Sem a máquina é complicado Hehe Não é fácil dar PT no CV10 Sem máquina de cerco E com essa variação aqui ó Além de ser fácil de usar Qualquer um consegue E é mega forte Olha só aqui qual foi a minha ideia ó Olha só Eu entrar com o gigante em linha ó O gigante pra tancar Solta o gigante todo em linha assim ó As bruxinhas em linha Tudo em linha Não solta um rio do outro não ó Vai clicando assim com o dedo ó Gigante em linha Bruxinha em linha Ó Lançador em linha Aí aqui ó Joguei um pulo aqui E joguei outro pulo aqui ó Ó Que vai afunilar aqui Que vai afunilar ó Aqui eu quase não soltei tropa Nesse canto Nesse canto aqui Eu entrei com o castelo ó Porque eu queria pegar aqui ó Jogar o bonde aqui no pulo né Jogar pra cá aqui ó E os corredores do castelo Eu entrar com ele aqui ó Pra pegar essa região aqui ó Ó Caminha aqui ó Joga uma cura Fure aqui no miolo Cura aqui no meio aqui ó Já era Dá PT aí ó De boa Então bora ver aqui Como foi a execução E já deixa seu likezão aí Seu like é muito importante E já se inscreve no canal aí Pra você não perder as próximas estratégias Olha só o tanto que é de boa ó Olha só Ó Gigante em linha ó Gigante em linha As bruxinhas em linha ó Ó Tá vendo ó Tudo em linha ó Bruxinha em linha Joguei o pulo Ó Agora lançador em linha Eu vou entrar com o rei e a rainha ó Ó Rei e a rainha Eu vou curar aqui na entrada E esse castelo aqui tinha super servos Ele chateia demais Super servos Ó Curei aqui ó Quando o castelo sair ó Vou jogar veneno no castelo Ó Vou jogar o veneno lá ó Tá vendo? Em cima do castelo E vou congelar ó O super servos em cima do veneno E entrei com o castelo aqui ó Tá vendo? Um corredor ó Pra pegar essa lateral ó Pra minhas tropas não abrem muito né Ó Ó Chegando aqui no miolo Eu curo de novo ó Curei de novo Os corredor omitou ó Pegou até essa TI Hehe Olha esse super servos aí Ainda tá vivo ainda ó A rainha rodou pra cá ó Olha o desgramado irritando minhas tropas ó Olha só Ainda tinha um monte de lançador vivo Tinha o poder do rei e da rainha Olha só Tanque da hora É É dificilmente você vai dar PT assim Pra sobrar um milhão de tropas Hehe Porque sem máquina de cerca É difícil demais cara Dá PT no CV10 E com essa variaçãozinha aqui ó Dá pra você utilizar de boa Outro ataque também que é forte Sem utilizar a máquina É o Hogmine Mas é muito difícil É um ataque bastante difícil de usar Agora esse aqui Se você não conseguir usar Os outros ataques Esse aqui ó Qualquer um consegue velho Esse aqui é fácil demais de utilizar E dá pra você dar umas imitadas aí ó Sem a máquina Hehe Olha só Ainda tinha o poder da rainha Um rei imitando aqui Vivo ó O rei tankou essa torre arqueira O lançador vai conseguir pegar ela Olha só Aí você tá vendo Sobra pouquinha tropa Porque É complicado Vale Sem máquina É osso Hehe Mas ainda tinha bruxinha viva aqui ó Rainha viva Lançador viva Ó E PTZ ó Então pode utilizar aí Essa variaçãozinha aqui ó Gigante bruxo lançador Que você vai se dar bem Olha só CV10 Fumato E PTZ ó E se você não tiver o carro Eleva dois pulos Não esquece Faz essa mesma variaçãozinha aqui ó Que você tem chance de imitar Olha só aqui ó Outro PT no CV10 Full Com a mesma variação Gigante bruxo lançador Então lembrando Dá pra você dar PT Sem máquina Hehe É só saber utilizar aí ó Treinar velho Igual aqui tem esse clã de treinamento aqui ó Se seu clã não tem muito CV10 Ou os caras não mandam desafio Dá uma saídinha e entra aqui ó E dá umas treinadas velho ó Aqui é top demais pra você treinar Olha só aqui qual foi a minha ideia ó Olha o tanto que é simples Mesmo esqueminha ó Gigante linha Pra tancar as defesas Bruxinha em linha E lançador em linha ó Porque aqui ó Funilando aqui ó Eu vou utilizar o pulo aqui ó Porque eles vão entrar nesse corredor ó Porque o muro tá aberto Tá vendo ó Ó Esse muro aqui tá aberto Eles vêm aqui ó Ó Cai aqui pro miolo Cura Fúria Veneno no castelo E eu entrei com os corredores aqui ó Soltei o castelo pra pegar essa lateral E olha só ó Cura aqui na entrada né Porque tem a TI Ó Fúria Cura aqui no miolo aqui ó E corre pro abraço Hehe E lembrando velho Você não vai dar PT Sobrar um milhão de tropas não Sempre vai ser PT puxado Porque sem máquina É complicado E utiliza dois pulos Porque vai ajudar demais Então bora ver aqui Como foi a ideia E é só você fazer o mesmo esqueminha Que você vai ter chance de imitar aí ó E se tiver a máquina Pode fechar o olho Que é PT Hehe Olha só Olha o tanqueiro Que é fácil Ó Gigante linha ó Ó Gigante linha pra tancar as defesas Bruxinha em linha Olha aí Bruxinha em linha Ó Lançador em linha Ó Já afunilou Tá vendo Os dois cantos Tá afunilado Agora entra o rei e a rainha Ó Não tem como eles rodar ó Ó Porque já pega aqui Tá vendo Ó Cura aqui ó Porque tem TI múlti Ó né Curei Joguei a fúria Joguei o pulo O castelo saiu Jogar veneno Ó E vou congelar aqui ó Aproveitando Congelando o baby E as bestas ó Ó Joguei o pulo aqui né Agora ó Cura no miolo aqui ó E joguei o outro pulo aqui ó E entrei com os corredores Naquela lateral Tá vendo Pra poder pegar Eu acho que a lateral Não foi muito boa não Porque tinha a torre de bomba lá ó Podia ter entrado Em outro lugar Olha só Ó Outro pulo aqui Pra ter acesso pra cá ó Ó E pra essa TI Olha aí Olha aí Eu tinha o poder do rei e da rainha ó Ó Dá pra petezar cara E esse ataque é fácil demais de utilizar Ó Usei o poder do rei aqui ó Vou pegar a TI Ó As bruxinhas com o lançador Passa o carro Passa o carro facilmente Olha só E aqui só ficou Três bruxinhas vivas Porque não é fácil Ptncv10 full Sem a máquina É muito difícil Olha só Ó Vou utilizar o poder da rainha A rainha vai pegar o Pegar essa torre arqueira E vai pegar o centro de vila ó Eu soltei duas arqueirinhas Que já vai pra adiantando Ó No centro de vila ó Ó A rainha vai pegar o centro de vila Tinha três bruxinhas vivas aqui ó A rainha foi ripada Mas essas bruxinhas aqui Vai finalizar ó Ó Que já vai soltando as caveirinhas né Tanca as defesas Ah não Ah não Tinha três Não era três bruxinhas mesmo Vamos ver só Agora só tem esse canhão aqui Com dano As caveirinhas vai distrair ele E vou petezar ó Olha só Tanto que é da hora Pode utilizar Que você tem chance de imitar aí ó E se tiver a máquina É peter na certa Já deixa seu likezão aí Seu like é super importante Inscreva-se no canal E se você não for inscrito E ativa notificações Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.